Olha a promoção, hein? Olha a promoção do dia, hein? E agora eu te peguei de calças curtas. Essa tá demais. Deve ser 38, né, cara? É o seguinte, vai lá, vai tirando a roupa aí, ó. Eu vou pegar a calça pra você aqui, tá? Nossa, 38, essa daqui... Essa aqui é 37. Bermuda pra todos os tamanhos. Oi, grande, tudo bem? Beleza pura? Bermuda branca. Tem bermuda aí? Tem, tem bermuda aí, tem branca também. Todas as coisas. Pode experimentar, ó. Nós temos aqui o provador também, você pode provar aí. Não, aqui não, tá tudo fechado aí, tá tudo de primeira qualidade. Experimenta lá, não fica boa, a gente troca pra deixar, viu? Aqui comprou, levou e gostou, hein? Com certeza você vai adorar. O rapa, o rapa, o rapa. O rapa aí, meu. Olha, promoção, vamos aproveitar. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Beleza, grande? Tem lá, bermuda aí. Bermuda? Não quer dar provada? Melhor? Melhor, prova aí, prova aí, vai lá, vai provar. A calça de primeira aqui, bermuda e ali lá, hein? Vou gravar, vou gravar. Eu faço dor, rapaz. Eu faço dor, rapaz. Eu faço dor, rapaz. Qual o seu número? O meu número é o maior que tiver. É verdade, hein? Pode provar, prova lá, grande. Prova aí, valeu. O motoqueiro também sou motoqueiro, cara. Opa! Pode provar aí à vontade. Amigo, amigo, ô rapa, ô rapa, ô rapa, ô rapa. Ô rapa. Tem, tem sim, tem camisa também, tem pijama também, já que nós temos de tudo, viu, cara? Aqui, ó. Aqui, ó. É o seguinte, ó. Prova ela ali, ó. Prova ela ali, ó. Pode provar. Dá vontade aí. Opa, aqui, assim, qualquer coisa a gente já troca, número maior, menor, viu, cara? Mas acho que esse aí tem mais ali a tua cara, amigo. Vamos lá, vamos lá, aproveitando, hein? Meu amigo, ô rapa, ô rapa, meu Deus do céu. Céu, 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 céu. E aí, grande? Senhor. Beleza? E aí? Diga aí, o que você tá precisando? Tem promoção aí, tem promoção aí. Tem promoção aí. Tem promoção aí, tem calça, camisa, bermuda aí, cueca, calcinha. O que você precisar? Cortadinha. Importadinho. Tá precisando de quê? Calça? Calça. Calça. Então, faz o seguinte, vai no bioma aí, já vou levar a calça pra você. Vou pegar ela aqui dentro, senhor. Deixa eu ver o seu número. Não esqueça daqui, bicho. Vai, amigo, ô rapa, meu rapa, meu rapa, meu rapa.